Ralei o chuchu com casca e tudo? Pra fazer uma torta de legumes sem farinha de trigo e deliciosa, eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Comece ralando um chuchu, é com a casca e com o miolo, não precisa retirar. Agora acrescenta também uma cenoura ralada, quatro ovos inteiros, duas colheres de requeijão, pode ser o light, tá? E aí nós vamos misturar isso aqui muito bem. É com a mão mesmo, não precisa da batedeira nem do liquidificador. De tempero eu coloquei pimenta do reino, páprica defumada, sal e orégano, tudo a gosto. Mas você pode colocar outros temperos da sua preferência. Pra ficar ainda mais gostoso, eu também acrescentei aqui em torno de meia xícara de queijo mussarela ralado na massa. Vai dar um sabor delicioso. Aproveita e põe aqui nos comentários quanto que tá o ovo aí na sua cidade, porque aqui nessa receita nós vamos usar quatro unidades. Agora por último eu acrescentei uma colher de sopa de fermento para bolo. Vamos colocar em uma assadeira, essas assadeiras aí padrão de pudim, mas pode ser assadeira quadrada também, tá? Eu só untei ela com um pouquinho de azeite para não grudar. Vou colocar a minha massinha aqui da torta de legumes e agora eu vou decorar. Gente, mas a decoração é totalmente opcional, tá? Eu coloquei para ficar mais bonito aqui no vídeo para vocês. Eu acrescentei aí, ó, alguns tomatinhos cereja e um pouquinho mais de queijo aqui por cima para dar aquela gratinada, ficar douradinho, gostoso, tá bom? Já aproveita e coloca aí embaixo uma nota de 0 a 10 para essa receita, se você está gostando, tá? Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos a 40 minutos, tá? Tem que estar aí o fogo baixinho para ela assar toda por dentro e ficar bem gostosa. Não fica parecido com omelete não, tá gente? Apesar dessa torta aqui não levar nenhum tipo de farinha, ela não parece um omelete. Fica com gosto de torta, o sabor é delicioso, nem parece que aí não tem nenhum tipo de carne. É muito gostoso, saudável, você vai poder comer aí sem culpa. Dá para acompanhar aquele arrozinho com feijão ou uma saladinha bem fresca, eu tenho certeza que você vai amar. E se você gostou, já curte esse vídeo, marca alguém nos comentários para fazer essa delícia para você. Aproveita e me segue para não perder nenhuma receitinha, tá bom? Um grande beijo da Gi, tchau, tchau!